Aqui no título do texto do professor... Você viu na primeira aula, aqui na Univesp TV, que a relação escola-sociedade é da maior atualidade. É preciso retomar ou iniciar, não sei, essa discussão de qual é o papel da escola. Para mostrar qual a importância do papel da escola, visitamos salas de aula, conversamos com professores, alunos, pais e especialistas como Pedro Tosi, professor doutor da Faculdade de História, Direito e Serviço Social da Unesp. Não é essa lutar para uma boa análise, nem a gente pensar na escola como redentora e salvadora, e nem mesmo como meramente reprodutora. De repente, tudo que você aprendeu... Ouvimos também ideias sobre a transformação da sociedade, a universalização do ensino e a autonomia dos professores na sala de aula. Essa ideia de autonomia, que vai, digamos, de Descartes a Kant, ela merece ser repensada, porque não há tal autonomia. A aula de hoje tem como tema o ensino-aprendizagem. Olá, por favor. A professora Rosimar está aí? No primeiro mês foi um terror. No segundo mês eu queria já largar as aulas. Aqui é toda a produção de alunos, né? Parece um mini-louvre aqui. O mini-louvre... Ai, gostei. Gostei muito da ideia. Dar aula para mim é mais do que... É um sacerdócio. Eu me sinto frustrada quando eu saio daqui, que eu sei que eles não gostaram da aula. Por favor. Corredor 501. E aí você chega lá e descobre que não é nada disso, né? Que nem tudo funciona. Com todas as turmas e da mesma maneira, né? Você vai aprendendo que você precisa fazer, sim, adaptações e você precisa conhecer sua turma. E depois não facilita na hora de redação quem lê bastante? Nossa, ela ensina, sim, se entende passinho. E o aluno aprende a partir dessa atuação do professor mesmo, da intervenção, de como é que ele lida com as informações, como ele organiza, que é o que a gente chama de saber específico do professor. A indagação, se é o professor que ensina ou o aluno que aprende, me levou a essa escola em Santo André. Ela é uma das primeiras colocadas no sistema de avaliação do ensino de São Paulo, o SARESP. Quem me recebeu na escola Papa Paulo VI foi a professora Mirtes, que é diretora desde julho de 2003. Eu vim aqui e queria saber o que a Papa Paulo VI tem de diferente para ser a primeira escola do SARESP. O que faz essa escola tão diferente? Ela me disse que uma das ideias centrais aqui é aproximar, em todas as disciplinas, as matérias da realidade dos alunos. Nas salas de aula a gente desenvolve esse trabalho mais próximo. O que o professor tenta é ficar sempre próximo e trabalhando sempre com eles o que é da vida deles. Pegar todo o conteúdo, o que nós já trabalhávamos ou agora com a nova proposta, a gente desenvolve dentro do que os nossos alunos necessitam e como eles são. Então a gente tem uma clareza de quem é o grupo que a gente trabalha. A gente não deixa ficar sempre naquela mesmice. Olha, o professor vai entrar e vai passar o texto na loja, vai explicar e o aluno vai... Não pode ser. Então a gente procura sempre estimulá-los, fazer com que eles participem. O xadrez tem a ver com matemática? Olha, em primeiro lugar, o raciocínio lógico. O aluno para jogar tem que antever várias jogadas. Então nisso ele desenvolve o raciocínio lógico, a memorização, a concentração, o silêncio. Isso é imprescindível para ele poder jogar, senão ele não consegue jogar o xadrez. E na aprendizagem da matemática todas essas coisas são necessárias. Saí da matemática e fui encontrar uma classe de história, no pátio provisoriamente transformado em sítio arqueológico. A proposta dessa atividade é que eles percebam que o historiador necessita das ciências auxiliares para ele montar o quebra-cabeça da história. Então que eles percebam que a história é uma ciência, mas ela é uma ciência que ela necessita da ajuda de outras ciências para que ela estude os vestígios deixados pelas civilizações. Então a história sozinha precisa da economia, da arqueologia, da antropologia, da sociologia. Então nessa experiência eles vão descobrir a arqueologia como uma ciência auxiliar da história. Aqui é toda a produção de alunos, né? Parece um mini-louvre aqui. Um mini-louvre. Ai, gostei. Foi um trabalho desenvolvido durante oito meses, que era a questão do que a África, o que a América tinha na formação do povo brasileiro. E a gente procurou desenvolver o que cada aluno tinha como característica para ele falar sobre. Pude observar o clima favorável à aprendizagem a que a diretora Mirthi se referiu. Mas foi conversando com o Caio que descobriu o que move a engrenagem ensino-aprendizagem. Eu gosto muito da professora de português. Qual que é o nome dela? Rosimar. E por que que você... Nossa, ela ensina muito bem. Ela tem um dom para ser professora. O que que é o dom? O que que será que ela faz diferente? Ah, não sei. Mas só que ela... Nossa, ela ensina assim, se entende passinho. Fui procurar a professora Rosimar, que tanto impressionou e fez bem ao Caio. Quem que tá português? Essa aqui tá. Pra vocês. O que que foi? O que que você quer tirar? Oi. Oi. Oi, desculpa, gente. Oi. Professora Rosimar, tudo bom? Sou o Rodrigo, tudo bem? Prazer. É que eu acabei de falar com o Caio, seu aluno. Sim. E ele disse que a senhora é a melhor professora que ele já teve. Eu queria saber o que que a senhora tem de tão especial assim. O que que eu tenho só de especial? Bom, aí eles, né, que podem responder. Eu acho que eu os trato com respeito. Eu acho que amizade e respeito é nosso tônico. E nós temos assim também um acordo. A gente faz assim. Quando eu digo pra eles, gente, agora é minha vez de falar, eles concordam e aí eu dou minha aula tranquilamente, sem problema nenhum. Eu acho que fora isso, simplicidade, tornar a disciplina, a matéria próxima a eles. E eu costumo fazer isso com um pouco de humor. Eu acho que é esse humor que faz com que eles fiquem atentos à minha aula. A dedicação e, segundo o atento Caio, o dom de ensinar da professora Rosimar, me fizeram recordar uma frase polêmica que o português Antônio Novoa cita no texto Relação Escola-Sociedade. Novas respostas para um velho problema. Fui atrás do autor da frase na biblioteca da Faculdade de Filosofia da USP. Quem sabe, faz. Quem não sabe, ensina. Essas palavras de Bernard Shaw, jornalista e dramaturgo irlandês, viriam a ser contestadas por vários educadores. Novoa não deixa as palavras de Bernard Shaw sozinhas. Mais à frente, citando Lee Schulman, doutor em psicologia da educação, escreve Quem sabe, faz. Quem compreende, ensina. O professor ensina e o aluno aprende. A Escola Estadual Professor Sérgio Costa, num bairro distante do centro de São Paulo, não tem nem professores, nem alunos de classe média alta. Encontrei aqui a mesma qualidade natural que o menino Caio, lá da Escola de Santo André, descobriu na sua professora de português. Qual que é o nome dela? Rosimar. Nossa, ela ensina muito bem. Ela tem um dom para ser professora. Tem professor que faz a diferença na educação, certo? Tem professor que chega, já começa, já chega a falar, olha, eu já percebi que aluno tal, aluno tal está com essa dificuldade, a senhora pode me arrumar esse material, assim? Pois não. Cabe ao professor diagnosticar aquela comunidade, no caso, assim, aquele grupo que ele está pegando. Cabe ao professor diagnosticar para ver ali onde estão as dificuldades para tentar essa análise. A professora me esforçou muito para me ler, assim, aí, sabe, eu fiquei feliz, sabe, de ter aprendida a ler e tal. Aí, sabe, eu fico pensando, já pensou quando eu crescer, eu virar uma professora e ensinar uma pessoa que nem eu, que estava com dificuldade a ler? Dar aula para mim é mais do que, é um sacerdócio. Eu gosto do que faço. É, dou aula por vocação. Eu conheço cada aluno meu, tenho seis aulas por semana com eles, e, assim, eu os conheço bem, eu realmente gosto de lidar com as pessoas, de lidar com esses alunos, de trabalhar conteúdos diferentes. Eu me sinto frustrada quando eu saio daqui, que eu sei que eles não gostaram da aula. Se o professor, ele incentiva, né, se ele cativa o seu aluno, se ele mostra, né, o caminho a ser seguido, né, o bom caminho, com certeza ele vai ter uma grande adesão, né, se ele conscientiza o aluno da importância, da participação, do estudo, o aluno com certeza adere a qualquer coisa. Josiane Rocha, coordenador pedagógico, e Sandra Modesto, formada em Letras, começaram a lecionar na Escola Estadual Sérgio da Costa. No primeiro mês foi um terror, né, no segundo mês eu queria já largar as aulas, mas, num terceiro mês, né, após bastante insistência, bastante jogo de cintura, conversa com os alunos, eles tomaram consciência de que, né, opa, esse aí é diferente. Quando eu cheguei aqui, eles chegaram e falaram, então, é, 40 alunos, e? E o quê? O que eu, não, você não fez a faculdade, então, boa sorte, seja feliz, é isso aí. E foi o que, foi eu que fui criando a minha estratégia, a minha metodologia, lidar com eles no início eu achava catastrófico, assim, a primeira sala que eu entrei era a pior da escola, em matéria de bagunça, bagunça, eles pulavam por cima das carteiras, de vontade, literalmente, de sair correndo. Sandra e Josiane revelam que permanecer na profissão de professor foi bom para eles e também para os alunos. Eles são totalmente protagonistas, né, protagonistas juvenis, e todos os projetos são elaborados de forma que os alunos, eles são o objetivo e os envolvidos, né, o professor, ele vai coordenando os trabalhos, ele vai orientando, os alunos é que executam. Não é porque você está na escola pública que você não vai ter o melhor, por que você não vai ter o melhor? Você tem que ter. Eu quero ter o prazer de colocar minha filha na escola pública. Diferente da maioria, professor que não coloca, eu vou mandar, vou mandar minha filha, eu dou aula para o meu sobrinho. Então eu vou mandar minha filha para a escola pública, porque eu acredito, eu acredito que o caminho é esse. Se todo mundo fizer a sua parte, se as iniciativas forem sendo feitas, se a educação for melhorando, se as pessoas enxergarem que, poxa, é possível fazer, eu tenho que ter vontade. A influência da personalidade do professor no ensino me levou mais uma vez ao texto de Antônio Nova. No trecho final, ele afirma que, na profissão docente, é impossível separar o eu profissional do eu pessoal, sem ilusões, que os tempos presentes não estão para tal, mas na certeza de que ser professor é uma profissão que só assim vale a pena ser vivida. A escola está aqui, é um movimento, é um organismo, é todo movimento, e que necessita de pessoas que queiram realmente mexer nessa massa que é a escola. E fazer essa massa crescer. Quem se dedica à educação, quem está numa comunidade como nós aqui, na nossa escola, onde nós estamos inseridos, nós temos que estar apaixonados pela educação. Na minha sala não existe o número 1, o número 1, o número 15, o número 40, não. Existe a Adriana, o Wesley, o Matheus, a Mayara, são pessoas. Eu não conheço nenhum aluno pelo número. Ah, o número 24 da sala tal. Eu não sei. Eu sei o aluno, o nome do aluno. Então, e nesse momento em que eles estão fazendo uma atividade, eu chego perto. E aí, tudo bem? Tudo bem. E aí, fez aquela prova da ETI? Fiz. Como que você foi? Ah, fui bem, professora. Fui então conversar com a professora Cláudia Maria, doutora em psicologia da Unesp em Rio Preto, sobre a importância de sentimentos como o afeto. O afeto é importante, isso a gente não pode desconsiderar, mas ele não pode ser o elemento mais importante na relação ensino-aprendizagem. Então, o professor precisa saber que ele tem que se relacionar bem com essas crianças, ele tem que gostar daquilo que ele faz, ele tem que gostar daquele espaço como área de atuação profissional. Ali não é uma área de atuação pessoal, no sentido de família, da relação familiar, porque são relações diferentes. E a criança precisa perceber também que são relações diferentes, porque o próprio desenvolvimento da criança passa pela construção dessas relações diferentes. Então, ele sabe que a relação que ele vai ter em casa é uma, a relação que ele vai ter na escola é outra, no grupo de amigos, e assim a gente vai construindo os nossos diferentes espaços de atuação. Percebi que ainda estava com a dúvida inicial, lá do começo dessa investigação. Afinal, é o professor que ensina ou o aluno que aprende? Eu acho que as duas coisas, até o professor aprende. O professor aprende. Até o professor aprende, enquanto está em contato. Então, as respostas que o aluno traz sempre vão acrescentar no nosso conhecimento. E em cada sala que você vai dando uma matéria, uma disciplina, você vai enriquecendo, em cada sala. Por quê? Por causa da troca, do que eles trazem para você também. Você vai enriquecendo e vai passando para as outras salas. O ensinar é o tempo todo. Então, no momento em que ele se deporta até mim, numa secretaria, numa diretoria, num corredor, ali é um espaço de aprendizagem. Não é aula. Não é só dentro da sala de aula. É nos corredores, é a qualquer momento. Então, você ensina, você transmite coisas em qualquer momento, o tempo todo que você tem contato. Está em contato, você está transmitindo. Porque senão não teria sentido existir professor. Nós pensaríamos que o aluno poderia aprender em qualquer circunstância. Ele aprende, mas a sistematização, a organização e as formas de trabalho são específicas da atuação do professor. O professor, ele está ali para ensinar, para trazer o conhecimento. Agora, o que o aluno vai aprender é de acordo com os interesses de cada um. E o aluno aprende a partir dessa atuação do professor mesmo, da intervenção, de como é que ele lida com as informações, como ele organiza, que é o que a gente chama de saber específico do professor. Então, quem é esse professor? É aquele que domina um conteúdo. Então, o professor de matemática, português, o pedagogo, tem um conhecimento específico, domina um conteúdo específico e domina uma parte específica de ser professor, que é como ensinar. Então, o professor de matemática, português, o professor de matemática,